Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pokémon GO Pessoal, pra começar a segunda jornada aqui da tarde do Ibirapuera Apareceu já um Dragonair Então, nada mal, como sempre, abacaxi nele Pra ganhar Candy em dobro É um risco, mas vale a pena Se pensar o dobro de Candy versus 1.5 com a berry vermelha de chance de captura Então, na minha opinião, vale a pena sim Feijão, segura a câmera aí pra nós Vamos tentar, porque aqui tem que ter um cuidado maior É um Dragonair Vamos tentar... Uh, pulou Vamos de novo E acertamos Vamos ver se ele fica Primeiro do dia, já começamos com Dragonair Agora há pouco, eu perdi um Dragonair de 2.900 e pouco de CP Que a galera capturou lá fora E apareceu um Guidos aqui também no Ibirapuera Que eu não consegui capturar Então, infelizmente, não deu A gente perde, a gente teve que ir pro hotel pra comer também Não deu Dragonair não para de pular Que isso, Dragonair? Tá difícil, hein? Aê, acertamos ele Vamos ver se agora ele fica Uma Duas Uh, não foge, pelo amor de Deus Vamos lá, abacaxi de novo Pra ganhar Candy em dobro Vou mostrar uma curiosidade a vocês também Sobre os Candy em dobro, pessoal Ele parece que não dá Mas depois você vai ver que tem um Candy extra Lá na hora que aparece o perfil do Pokémon Vamos rodar aqui Nossa, tá complicado Estamos perdendo muito ultra-ball Mas eu não ligo pra isso O importante são os Candy Agora eu acho que vai, hein? Levanta um pouquinho a câmera Aê Um Dois Três Olha isso que legal agora, pessoal Capturamos ele Vai mostrar aqui Olha lá Cinco Nove Candy Porém, quando eu clicar o OK No canto direito tá lá Dez Candy Então é o dobro dos Candy mesmo Quando se utiliza o abacaxi Bora pros próximos Pokémon Aqui no Luri, de novo Não precisamos nem sair do lugar Apareceu um Dratine Ganhei um presentinho aí, ó Bem massa Um Pikachu Vamos lá Como sempre Dratine Dragonair Dragonite Abacaxi nele Ultra-ball E vamos ver se a gente consegue ganhar Mais alguns Candy Cara O feijão completou Três mil Candy de Dratine agora Então, cara Tá Tá Muito frenético Peraí que eu vou ter que apoiar a câmera aqui Vamos lá, hein? Vamos ver se a gente já captura Tá de Greate Foi de Greate Vamos ver se fica Uma Duas Três Então, ó, galera Olha o meu Pikachu aí Obrigadão Obrigadão Agradeço O casal aí Valeu Vamos embora Vamos pros próximos E ver o que que dá Mais seis Candy de Dratine É um pulpitá Vambora que tem tipo 12 minutos Vambora, galera Quando chegar lá eu volto a filmar Porque tá complicado Rapaziada Eu acho que falta tipo Uns seis minutos, velho E a gente não para de correr Vambora Vê se a gente captura ele ainda Vê se a gente captura ele ainda Que vai ser difícil O pulpitá Rapaziada Chegamos aqui Só que o meu ainda não apareceu Aê Vou clicar Aê Aleluia Rapaziada Quando a gente tava Deixa eu respirar A gente tava lá No planetário Faltavam 12 minutos Chegamos aqui a tempo Velho Segura a câmera aqui pra mim, cara Rapaziada Você não tá entendendo Eu vou botar no AR aqui, ó Pra vocês verem A galera Olha o suor, velho Vocês não tão entendendo O quanto A gente lutou Pra chegar aqui Agora Ultra ball Eu vou meter abacaxi, hein Não vai vir Vou meter abacaxi 20 candies Será que vai? Eu acho que acabou a bateria Não, ela continua gravando Pode deixar O tempo tá contando Bateu, calma Respira, abacaxi Vou com o abacaxi, velho Vamos lá, hein Uma Duas Três Peguei com o abacaxi 20 10, né? Desculpa, tô muito emocionado Pupi Com o abacaxi Mais 10 candies Isso aí é mestre Pokémon Galera Saca só o suor Isso foi muito massa Vamos embora pro próximo Rapaziada, dá só uma olhada Na suadeira da galera Vocês não tão entendendo 12 minutos Do planetário até aqui na IBM Que é muito longe, cara Longe pra caramba Foi sem parar Até criança veio no meio Tá sem pai Tá sem pai Deixou o pai pra trás Chegou mais um atrasado Mais pra cima lá Mais pra cima lá Vai ali, no poste É, na espina Rapaziada Isso é Pokémon GO Vamos lá, rapaziada Que lava Não dá pra parar não Acabamos de pegar o Pupitá Ninguém descansou E agora É pra ir pegar o que lava Vambora Bloquinho de carnaval Aê Vambora, vambora, vambora Meu Deus Sai do meio dos carros Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora pra cá Vamos lá Rapaziada Fomos o primeiro A chegar no que lava Com um minuto restante Tá aí, ó O Snubo Vambora, a gente vai atrás do Snubo também Então eu vou tacar aqui, ó Enquanto vamos indo Vamos indo pra lá Vamos tacar o abacaxi E vamos de Ultra Ball Vambora Vambora Vamos ver se a gente pega No abacaxi O que lava Mais um novo Pokémon aí Pra Pokédex E não pode parar A gente ainda não descansou, galera Do Pupitá Eu tô sem ar Totalmente Peguei com o abacaxi, velho Vambora Mais dez Candies aí Mais um novo Pokémon Agora vamos pro Snubo Rapaz Hoje é o dia, hein, pessoal Hoje Tamo pagando todos os pecados Que fizemos até hoje Tudo geral Tá onde? Vamos ver se a gente acha Tá aqui ou mais pra frente Tá aqui, ó Mas ele sumiu do Nearby Já sumiu, então Ele tá aqui, ó O seu preto aí, ó Opa Clica nele Vamos nele Vamos nele Aí, aqui no próximo Poké Slope Tá aqui na frente Mexe Pokémon mesmo Pega Poké Bola, né? É Vamos lá, galera Tô chegando Não aguento mais Esse é o Tá aqui, ó Aqui já tá no raio Porra, ó Vem, vem Vamos lá Vamos lá, aparece Meu Deus do céu, velho Eu não tô aguentando falar Eu não tô aguentando respirar Apareceu? Apareceu aí? É aqui, mas É, o Poké Slope tá mostrando aqui Vamos dar uma rodada aqui Vamos ver se a gente acha Uh Ai, meu Deus do céu Cara, hoje a gente correu demais, velho Que isso Suador tá batendo pesado Achou, apareceu 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 Mais um novo Pokémon Snobo Vamos lá Ultra Ball Cadê? Barry Uh Vamos lá, hein Mais uma captura pra hoje Uh Bateu nele Vamos lá de novo Cara Eu não tô aguentando respirar, pessoal Tá tenso aqui A mão tá deslizando Não, alguém segura A mão tá deslizando Segura aí pra minha câmera, velho Caraca Ai Tô aguentando respirar Não tô aguentando A mão tá tremendo Suador tá batendo Vamos lá, hein Uma Duas Três Mais um novo Pokémon aí pra Pokédex Uh O Snobo está capturado Foi lá É ruimzinho Mas é mais um na Pokédex Tá registrado Tá valendo Vambora, galera Vamos ver se a gente Captura mais alguma coisa hoje Aí, rapaziada Mais um novo Pokémon Eu não tô aguentando Esses caras, velho Que isso Cês tão malucos, cara Não vou poder deixar Mais o pessoal rastrear nada A gente acabou de correr Dez quarteirões Em cinco minutos Que restavam sete minutos Pra eles spawnar Mais um novo Pokémon Vai ser Barry Com Ultra Ball Caraca Velho, eu tô muito cansado Agora eu tenho que voltar pro Ibirapuera Ficar sentadinho lá nos Pokéstop E não sair do lugar, velho Eu tô tremendo Teve um pessoal que foi lá Na outra rua Uh Capturado Porque Uh, mais um Porque O Pokémon Go Mostrava Agora chega De acordo com o Pokéstop Confiou? Não, não Vou voltar Tá doido? Vou voltar agora Fica duas horas lá Caraca Agora eu só fico no Pokéstop, velho Eu só corro se for Caraca Aí, ó A galera foi lá no outro Pokéstop Só que ele tava aqui na rua Não confiaram em mim aí, ó Agora eu não sei se eles vão conseguir pegar Não, os outros que foram pra lá, ó Mas beleza, pessoal Vamos voltar pro Ibirapuera Eu tô muito cansado E depois eu volto com a gameplay Aí a pessoa chega no Planetário Fala que vai descansar E em cinco minutos já fala Ó, Dratini, velho Então vambora Atrás do Dratini Acabei de pegar ali no Planetário, ó Uma Bayleaf Vários Heracross Mas olhem só Aquela nossa saga lá, ó Temos o Ursaring Choquei um Elekid O Snowball Que lava Pulpitar Dragonair Dratini O dia tá muito bom hoje, galera Vamos continuar aí E vamos tentar completar aquela meta De 65 novos Pokémon Até o final do dia, aí Rapaziada Esses caras vão me matar, velho Dratini apareceu Só que também Apareceu Um Togetic do outro lado No parque A gente tá indo pro lado E vai voltar pro outro Então tem que correr Vambora Pegar o primeiro E depois partiu Togetic Fui Vambora, rapaziada Dratini apareceu Não dá pra parar Clica nele Abacaxi Vamos tentar andar aqui Ultraball E partiu Togetic Um dos Pokémons mais difíceis De se capturar aí no jogo Vamos ver se a gente captura também A saga Pokémon não para, velho Meu Deus do céu Vambora, 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 vambora Vambora Tá capturado Vamos lá Mais 6 candies Temos 26 minutos Ah, velho Pra que a gente tá correndo, então? Pô Pô, feijão Beleza, galera Dá pra ir devagar Vambora Partiu Togetic Então, rapaziada No caminho agora Rumo ao Togetic Tem um chatu lá também Então será um Pokémon novo Chocando aí um ovinho de 10 km Vamos ver se aparece alguma coisa boa Um Mewtank, vai Mewtank Opa Não tem o Marip Show Temos mais um novo Pokémon aí, ó Beleza, beleza, beleza 30 candies de uma vez só, velho Boa também Já dá pra evoluir aí, ó Beleza Agora Partiu Togetic Chatu aí Vambora Aí, rapaziada Chegamos No Togetic Agora é hora De passar raiva Ou não Então eu vou tentar apoiar aqui a câmera De alguma maneira Não sei se vai ficar bom Vamos ver se a gente consegue apoiar a câmera aqui Aí Agora Agora vai Togetic apareceu Já peguei Nossa senhora Tem milhares de poucos Não, vou no Togetic primeiro O negócio é passar raiva Cuidado aí com a câmera Cuidado aí com a câmera, ó lá Vamos passar raiva primeiro Vamos lá Ultra Ball Barry Ele tem chance de 1% de captura Então vamos ver, hein Togetic Togetic Me faz passar raiva, Togetic Me faz passar raiva Vamos lá, hein Nossa, já quebrou a primeira Segunda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Bem pequenininho Vamos lá Mais uma tentativa Uma Nossa, ele quebra a primeira pokebola, velho Ele quebra a primeira pokebola Peraí, vamos ver, hein Vamos ver Só joguei uma Eu só joguei assim, ó Ué, passou por dentro dele, velho Passou por dentro dele Nada Foi cru Beleza Quarta tentativa Você tá indo de abacaxi? Uma Nada Se tivesse abacaxi, joga frutinha normal Vou pegar com a pokebola, mano Joga frutinha normal Peraí, cuidado com a câmera aí Cuidado com a câmera aí Vamos lá, hein Vamos lá, hein Vamos lá, hein Já foram 5 outras E nada 5 outras 5 outras Tá doido, abacaxi pra quê? Eu não quero candy disso Só quero pegar ele, velho 2 3 Peguei 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 o Togetic Capturado Caralho O cara do ginásio já tem um Togetic Capturado Vamos pegar aqui o Femf Que eu não tenho a evolução Que é o Dolphan ainda Então Vamos pegar ele aqui Com abacaxi Não, botei errado Botei errado, mas beleza Vamos ver Se não capturar A gente vai com abacaxi Porque eu tô precisando de candy Vamos lá, hein Beleza Uma Duas Três E foi Partiu Bora pro próximo Fala, rapaziada E chegando aqui no Ibirapuera Cara O Márcio que esteve aqui O final de semana inteiro Vendendo várias pelúcias Bonés Mudou sua vida Com o Pokémon GO Cara Me deu um presente Muito irado E eu não podia deixar De gravar isso Então olha só, galera Um Dragonite bolado Que vai ficar lá No nosso estúdio Em cima da TV Sempre que vocês verem Esse Dragonite Vão lembrar do cara Então não se esqueçam Se vier ao Ibirapuera Pode procurar o Marcião Que vai ter muito boné Muita pelúcia E muita coisa legal Galera Só tem a agradecer aí Obrigadão, Márcio Valeu, meu parceiro Valeu Obrigadão